Música Ó, ele fala erguendo o dedo. Meu pai dizia que a melhor maneira de resolver nossa questão com a morte é resolver nossa questão com a vida. Hey Borogodeiros, tudo bem com vocês? Hoje temos mais um vídeo resenha aqui no Borogodal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro Ninguém Nasce Herói, de Eric Novello. Livro que será lançado em breve pela editora seguinte. Se não me falha a memória, a partir do dia 15 já estará nas bancas, livrarias. Isso aí que vocês entenderam. Algo que eu devo falar pra vocês antes de mais nada é que essa capa branca não é a capa original do livro, tá? Essa é uma prova de livro, uma prova antecipada pra divulgação. Então, por isso que ela tá assim. Mas a gente vai ter a capa aí dentro de poucos dias pra vocês verem se a que não tá rolando. Se tiver, eu coloco aqui a imagem em algum lugar. Esse livro conta a história do Chuvisco, que vive em um Brasil governado por um fundamentalista religioso que leva tudo no modo autoritário. E uma maneira de protestar contra esse governo autoritarista é distribuir livros em praças e em ambientes públicos. Ele faz isso juntamente com os seus amigos, com o Kael, com a Amanda, com a Gabi, com o Pedro. Todos eles têm uma participação nessa manifestação, nesse protesto pacífico contra um governo que é contra uma série de classes sociais. Gente, se vocês perceberem uma leve alteração de luminosidade no decorrer do vídeo é porque, né, não tenho controle sobre isso sempre. E esse governo conta com o apoio da Guarda Branca que são pessoas, assim, que acabam indo contra transexuais pessoas que vão contra a Bíblia, ateus pessoas que distribuem livros que não estão na lista permitida porque só é permitido ler a Bíblia. Então, assim, são indivíduos ruins que batem nos outros, que espancam ou até matam. Ou seja, a Guarda Branca persegue a minoria da sociedade e existem grupos, que incluem o Chuvisco, que vão lutar contra isso. Só que o Chuvisco vai perceber em um determinado ponto da história que esse protesto de somente distribuir livros que são contra a lei não é o suficiente. Ele vai perceber que ele precisa lutar contra o sistema de uma maneira um pouco mais ativa, um pouco mais de frente. E aí ele começa a ter contato com outras pessoas e outras classes minorias e vai juntando força principalmente com um grupo muito oposto ao governo do Escolhido chamado Santa Muerte. Eles fazem de tudo pra tentar combater esse governo mas é muito difícil porque as pessoas dão crédito ao Escolhido porque ele fez coisas boas porque ele conseguiu melhorar a situação financeira do país então existem pessoas cegas e pessoas que enxeram essa segregação que ele impõe na sociedade brasileira. Gente, se vocês pararam pra pensar é tipo a ditadura versão futurista. E por que futurista? Porque o Chuvisco tem algumas habilidades ele consegue meio que ser um Power Ranger não sei, mais ou menos isso que eu pensei enquanto lia. Mas ele tem uma armadura tipo Iron Man, assim e ele fala com a armadura que nem o Iron Man faz, entendeu? Então em certas situações ele ativa essa armadura e luta contra. Ele vive também com várias catarses são chamadas de catarses criativas ou seja, às vezes ele tá num ambiente e aí ele começa a enxergar uma série de coisas absurdas naquele ambiente sei lá, pessoas sendo atacadas ou sei lá, borboletas voando ele tem essa habilidade e ele trata isso trata desde a infância com o psiquiatra que é o Dr. Charles só que ele recebeu uma alta há um tempo e depois dessa crise do Escolhido ele percebe que ele precisa voltar pro tratamento mas ele não consegue encontrar o seu psiquiatra então fica também nesse debate nesse seu tratamento com o psiquiatra ao longo da história a gente fica meio sem entender no começo se essas suas catarses são loucuras sei lá, um tipo de esquizofrenia, psicose ou se realmente elas existem e ele coloca isso a seu favor pra lutar contra o governo louco seus amigos sabem desse seu probleminha aí dessa sua catarse que às vezes é problema e às vezes não é então sempre que podem, ajudam socorrem, um apoia muito o outro porque eles sabem que o governo está tentando ao máximo cercá-los fechá-los pra que eliminem qualquer um que vá contra o Escolhido então é uma luta constante pra conquistar o direito o direito de viver livre o direito de fazer o que quiser sem ter preconceito Ninguém nascerói tem uma questão muito interessante e atual porque existem sim preconceitos com diferentes classes pode ser transgêneros, homossexuais sei lá, umbandistas enfim preconceitos que vão além da sexualidade invadem também a religião sei lá ou também a profissão são várias questões que estão sendo abordadas aqui e ele trabalha de uma maneira interessante o Visco que é o protagonista aqui ele tem um canal no Youtube e é lá que ele fala como ele está enfrentando as suas catarses como que ele está vivendo nesse governo complicado é muito atual tem toda essa questão da gente refletir sobre o preconceito e também faz a gente pensar um pouquinho sobre o quanto a gente pode ser unilateral em algumas situações e isso é ruim então eu acho que de uma maneira bem exótica bem diferente o autor Eric Novello conseguiu trazer uma conotação muito louca pro racismo pro... pra homofobia enfim pra diferentes tipos de preconceito é viagem às vezes eu achei que eu estava no Transformers no Power Rangers ou estava vendo no Brasil na época da ditadura então é uma mistura de tudo isso num pacote só é uma distopia nacional então se você gosta de distopia fica aqui a dica eu não vou avaliá-lo com 5 estrelas porque o livro em alguns pontos pra mim foi um pouco difícil porque eu ficava confusa se ele estava tendo uma catarse criativa se era aquilo realidade em alguns momentos eu demorei pra separar e eu só consegui pegar essa dinâmica do protagonista lá pela metade do livro mas enfim é um livro interessante é um livro que eu nunca tinha lido nesse jeito assim, sabe misturando tecnologia e coisas do passado enfim é meio louco o bagulho e eu recomendo assim que vocês conheçam ele está para ser lançado provavelmente eu vou colocar a data aqui do lançamento pra vocês eu dou 3 estrelas e meia e se vocês gostaram desse vídeo se vocês gostaram dessa resenha se vocês querem ler esse livro ficaram curiosos com tudo que eu passei até agora deixa aquela curtida que ajudamos a divulgação do Borogodó e comente aqui embaixo pra gente conversar sobre ele ah, e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito né vamos, vamos nos inscrever e me sigam nas redes sociais que estarão aparecendo desse ladinho aqui principalmente lá no insta stories no instagram arroba rogodó eu fico por aqui deixo aquele big beijo e nos vemos em breve ah, e participe e participe da maratona literária de inverno tem vídeo sobre isso aqui no canal que vai aparecer logo mais fui tchau tchau Legenda Adriana Zanotto